E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? Mas você pagou de intelectual em seu coração, agora na mão do salão e malvita. Volta no meu caso, que você tinha falado, de bala, aqui na hora. Mas não é sistema de partilha e inundade, você tem que entender que aonde ele pinga o meu jorra. Pra entender a parada, sangue no sangue. Mas quando você não tá vendo a mãe, não é compreendente, vai ver hoje, já que você apanha. Mas você nunca foi verdadeiro, por isso o guri é mais tempiro. Você não falou que é sangue no sangue como se fosse bom, pra matar o meu parceiro tem que te matar primeiro. Mas nunca você não consegue, porque eu sei que a tua aná é pequena. Seu coração tá na guarda, ele não tá bobeando. Relaxa que eu faço a sua ponte de safena. Vem, vem, vem. Ei, 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 ei. Você falou que você vai me jogar bala, demorou que pra mim agora você é um gol. É só que eu te sabia aproveitá-la, eu pego sua bala e vou vender lá no farol. Ei, tá ligado na minha puta, foi isso mesmo que a varela é do sorvete. Você vai querer matar primeiro, ele depois, só de par que vocês dois, eu vou matar ao mesmo tempo. É, você vai matar ao mesmo tempo, tá ligado o que eu faço? Meu verso não proceder. Ei, eu achei que pode bater, achando que você vai me vencer. Só que ei, ei, é um black chain. Até porque, na verdade, o gosto vai perder. E esse é o bag, sabe por que eu atiro? Porque merece o meu Henrique. Quando atire inocente, eu falo atirando o meu Henrique. O que você tá falando é como eu acredito. Sabe por que eu atiro quem lhe merece morrer? Quem é você, pai, não vai querer dar o veredito? Eu não tô entendendo, posso tá ligado. Mas não por isso que rimando não continua. Posso tá ligado, por isso que tô frustrado. Mas não conta que tá parado, essa decisão é sua. Todos os seres, o bag, merece morrer. Então, mano, me desconfiei. Não é de quem você merece morrer. Mas quem gosta de dar que tem foi de passar a vida rimando pra tua doença? Começa agora, se joga este mil e sem ter. E agora, vamos, vamos, eu pra cova. E mais, ganhar de nós daqui é uma ova. Pra minha mãe eu vou dar a outra mansão nova. Você tem que morrer por 30 anos. Devorou meu mano, você sabe que é maldade. Mas um jeito que você vai tá rimando. Acho que tem nem você chegando nessa idade. Né? E não só fala pra mim. Você não entendeu o que isso aqui é o que você vê. Mãe, eu te amo, mas logo aqui eu explano. Tá ligado que mesmo se ama na mãe, ela não rima por você. Primeiro louco, eu já errei o grito. Mas sabe né, meu truta, que nessa eu não me esgonfico. Até fiquei aqui, não tô para sair mito. No meio da guerra, todo pobre só tem o sonho de sair vivo. Por isso, eu já chego a batida. Cês sabem né, meu truta, represento a minha vida. E quando eu me sigo, eu falo a treina de que dói. Se eu ganhar hoje, é festa na laje do bandido do sapói. Mas você já tá com o papo todo. Nessa guerra, meu paixão, cê sai doido. Porque não tem outro escolho, meu papo já tá zoado. Volta que errou meu grito e tá emocionado. Toma muito cuidado quando pisa no clavado. Quer trocar na linha de frente, vai ser abeixado. Aê, paciente, negrote, fala bigode. Com os versos que é bom demais, muita filosofia e suporte. Que que cê tá falando? Aê, maluco, acho que cê tá me subestimando. Por isso que não deu, eu garanto que cê fez feio. Cara, que já se morreu e sem saber de onde veio. Ah, pode crer, esse é que é o camarada. Não é o MC Gui, é o disciplina da quebrada. Quando o povo é ele, quem se vai cobrar? Não tô entendendo nada, nessa aqui cê vai tomar. Falou que ele é o disciplina, mano, eu vou além. Então começa a dar aula, que é pra ele ter também. Entendeu? Então meu mano, não tem clã ali. Salve MC Johnny, que lua vão igual trone. Se nós não manda ataque, você não tem a resposta. A disciplina vem de casa e na matéria. Qual cê mais gosta? Porque a rua é a escola que não enxame de maldade. Nessa escola, cê tem muito o que estudar. Tem muito o que estudar e não tem como eu junto. Mas o seu mentor é mais valor, é como aluno. Você tá ligado na miséria, nós celebra. Eu não sou disciplina, mas hoje o morado quebra. Não celebra na miséria, meu amor, nossa trajetória. Não nasce na miséria, nós celebra na vitória. O papo é esse aí de favelado, de mancada. Cê letar na miséria, porra, cê não tá entendendo é nada. Palmas, 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 gente. Cê tá ligado que eu já volto a tacar esses caras fracos. Com o pensamento é fraco, é o rimo e me destaco. Até porque cê não é verdadeiro. Passada só família é feita, você que mata ela primeiro. Então, condenado por um simples pecado. Enquanto eu vou deixar esses caras amassados. Já que falou de Deus, meu degraut é o carimbo. A rima é sujeira, mas vocês eu faço em língua. Você fala sobre língua, de bar que eu vou desenvolvendo. Pit na minha mão e rima boa eu vou fazendo. Sobre matar a família, esse gosto é amargo. Eu mate minha família, foi taxa, eu carrego o sardo. Por isso, meu parceiro, hoje vai ser seu fim. Mas não deixo o Saski vivo, pois ele foi o Caim. Então faça o meu papel, cê vai conhecer o céu. Nessa história de Caim é a vingança do Abel. É, você é uma imagem, não é a da aldeia da folha. Cê mata sua família, seu fardo é uma escolha. Enquanto a realidade é diferente na quebrada. Sua família transforma, isso que mata minha tem fardo. A rima foi fracassado, não é verdadeira. É tchau, porque esse mano não tem nada de cultura brasileira. Falando de matar, certo que não é bobeira. Porque me chama de tirra, matar, derrubo teu cara e ainda grito, mate. Mas era trago só no safado. Por isso que agora eu faço um verse improvisado. Você é o Itachi, quer rima, anota o set. Pois eu sou de Nervi, faço jutsu e mando o rap. Pode crer o meu parceiro, eu lavei, eu carrego o sardo. Porque minha família era um tira e queria dar um golpe de estado. Então eu fiz a melhor escolha, foi a escolha, acabei de na rua. Eu matrei a minha família pra ela não revolucionar e matar a sua. Ah, mas que bela opção. A desculpa de matar a família vem carregado da sua ambição. Então presta atenção em tudo que você tem a dizer. Você mata a família para dar um golpe de guilherta. O poder era você. Calma. Não é golpe, minha rima aqui não é novela. Não mata minha família, sabe que eu mato por ela. É bem diferente. Sempre eu faço a minha função. O terceiro, se quiser, separa na palma da mão. Quando chega a final da batalha da aldeia. Sei que a vibe fica cabulosa, mas hoje é a final da batalha da aldeia. A final da jornada gloriosa que vocês fizeram até aqui. Mas infelizmente deu tiro no escuro. Olha no olho, você vai ter medo. Afinal, você bateu de frente com o muro. Não tem como eu mando você ganhar. Não tá na pente, não tá na sede. É que os dias escravizam a porta da vitória. Faz o biela dar o cara na parede. É uma pena, Mauro. Quem desse jeito aí não tem uma opção. E se eu tiver na parede, você pode paquear. Eu tô vivo, represento como uma bicha ação. Para, meu... Eu vou babando contigo no improvisado. Se tu tiver na parede, eu ia em São Gonçalo. Eu vou te gravitar porque foi derrotado. Por reino toque, você vai tentar. Meu mano, deixa eu te dizer. Nós abaralhou mais de cinco vezes. Você acha mesmo que eu vou tremer pra você? Você falava com o alto. Quem treme aqui não sou eu. Quem treme é o palco. Muito pra tá se mexendo. Sabe que tentou, mas tá se funhendo. E aí, Yogi? Da hora, mano. Sem gracinha. No nacional, pescar a pareia. Na repescagem, pichar a sardinha. Eu não quero falar que eu sou sardinha. Mas você nunca se classificou. Por isso você tá de ladainha. Porque mano, meu santo tá forte. Hoje eu vou degolar o seu pote. Eu sou sardinha, sai da minha pescagem. Sem rima e sem rato, apenas pelo pote. Caiu na rede, é peixe. Lele, 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 lele. Você vem da repescagem sem maldade. Meu parceiro, pela boca vai morrer. Vai se afogar com um ar. Porque tá tirando de verdade. O bagunho é louco e não é calde. Quando se fosse fazer um peixe. É a cabeça de martelo e você é um lojo barte. Eu não sou um lojo barte. Na verdade, mano, na biologia você erra. Eu sou tipo um leão marinho. Porque eu sou rápido do mar. E sou mais rápido ainda na terra. Você não tá entendendo de rima decorada. Sei que cê tem vários. O grafite mesmo quando cê ganha de mim. Quer dizer que cê perdeu. Ainda viro uma história na sua área. Eu fiz história na minha área. Eu fiz história na minha área. Acabo contigo, vou acabando contigo. Você sabe, meu mano, que cê é paia. Vou mostrando pra você como é que minha rima é louca. Cê não pode história na minha área. Eu fiz história na minha área. Porque fiz quatro rima e tirei quatro na hora da boca. Só quatro, meu mano. Cê é um doce não. Cê tá de vacilação. Só por isso que você tem na minha mão. E apenas com um barço. Eu já tirei mais de um milhão. E olha que eu nem tô falando da minha conta. Eu tô falando tudo que pagaram por outro quarenta. E por isso mesmo você se aposenta. Aí pronto, bom pra mim nem treco. Já tentei várias vezes. E você é mal zoado, meu freguês. Tudo que você faz é só história. Meu parceiro paga e ganhou do menos setenta. Chega já no quarto é fazer muita história. Vou pegar a nossa prazer fora. Se acelerou e no final você já capotou o porça. Quando você não é leão marinho. Então fica aí tetinho. Big Mike, você é o Big Morsa. E voltando ao copo da batalha. Atenção todo jogo não é a loto. Mami, sem dar falha. Eu já volto e já miro. E aí é fechudo, zoado, fudido. Acha que é pá. Mas agora, mano, só conta com isso. Pois de frente são versos. Mas às vezes tem a resposta. Seu amigo fica tudo mandando um verso. Bom que ninguém gosta. Fala um pai caralho. Mas até agora não teve a proposta. Que isso é bom de falar. Na hora que nós mandamos a rima que vocês não gostam. Nós não gostamos porque você rima mal. Eu tenho cara de peixe. O magrão tem cara de pau. Eu não fazei as respostas pra MC. Quando eu rimava no quarto. Só tinham as paredes pra me aplaudir. Então hoje é como o meu renascimento. A gente faz a rima e não tem julgamento. Porque essa situação que você puxa é comum. Pra portar sempre tem um monte. Pra ajudar não tem nenhum. Queria mais. Se seu time fosse eficaz. Aê, se você me matar. Da onde eu venho bem mais. Então por enquanto, parceiro. Faça o que pode. Pois se não você se pode. Eles acham que você é super herói. Então chama o bate. Homem. Eu não sou o homem. Homem, você tá onde? Você se esconde. Vou matar um por um até secar sua fonte. Ai, meu mano. Você sabe que nós não supões. Você fala que vai morrer. Então já tô esperando quem veio depois. Então espera porque aqui você já destrava. Aê, parceiro. Nós não é a fonte. Nós tá correndo. Nós é a própria água. Se essa aqui é isso. Nós tá diferente. Você tá vendido. Se é água dentro da cristal. Na prateleira. Fudido. Realmente água corre. Eu sou amante da natureza. Só que hoje o pavão morre. Tentou nadar contra a correnteza. Aê, você não entendeu? Meu cristal é uma reteza. É todos os gêneros. Todos os príncipes e princesas. Vou sempre contra a correnteza, mano. E só na minha abraçada. Se eu acordar e não correr, mano. Pra mim não deu nada. Depois pulo no mar e tô tranquilo. Porque eu sei o que eu faço. Aê, peixe. Você lá dentro nada. Aqui em cima é o mesmo pai espalhar. Você sabe o que faz? Meu mano, você é o inúcio. Eu sou o xiriú. Inverto a cachoeira. Depois inverto o seu pensamento fútil. Meu mano, eu tô nadando conforme o fluxo do rio. E todas as rimas que eu te matei nesse round. Casou um arrepio. É isso. Valeu, valeu. Primeiro rato daquele jantão. Bora pra lotação. Barulho pra macrão. Barulho pro meu, família. Não pela plateia. Jurados em 3, 2, 1. 1 a 0, não. O Tânico começa. Aê, aê. Vem, 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 vem. O mundo é meu tempo e o bagulho evoluiu. A Cigarodil. A Cigarodil. Vem, o mundo é meu tempo e o bagulho evoluiu. A Cigarodil. Chegou. A Cigarodil. Vem, vem. Oh, 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 oh. Chegou. Oh, 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 oh. Hum, hum, vem. Vem, 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 vem. A igualdade, a humildade, a liberdade, a mano da cadeia. Na mó humildade, mano, na verdade. Eu dou sua via aqui na aldeia. Porque meu rap incendeia. Hum, cê falou que eu tinha uma cara de beijo. Porque eu sou Jonas. Eu piso a minha feita dentro da barriga da baleia. É claro, mano, você perdeu no barco. Você sabe muito bem que não tem condolência. Vai com as consequências, eu larco. Eu arco, realmente, meu amigo. Eu não tenho ingratidão, quais consequências eu arco Mas a minha flecha atravessa o teu coração Volta com o seu curso de artilharia Cê tá querendo me aceitar com a flecha Parar com essa ideia, porque você é cria Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão Ia mostrar que cê tinha um canão Falava que é o mais, mas tudo isso eu já vi da sua parte Negão, pega a visão, cê já quer falar Mas não vai pegar meu, eu arco o puto Pelo da culpa, mano, às vezes eu vejo que tô Faito, foda-se essa vida injusta Mas conseguindo, eu não paro Quero que se foda curto na luta Eu tô mandando disparo e amassando Para os filhos da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez em mim sim, essa é minha profissão Digo que você não tem que ter no putão Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora legal, mas aí você pega a visão que é outra parada O jogo tá sendo jogado, eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta não faz Ela ser uma errada Um, misturei essa pegada Ah, ô filho da puta, troca a levada Troca a levada? Só que você se perdeu na luta Bota pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas E mesmo que você não tá entendendo O que é muito fácil tá do lado forte Depois você não entende, só tem que me ouvir Eu fico do lado dos fracos e presto minha força Vem pra seguir Não vou ficar insistindo no que nem foi ruim Não queria falar do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou o lado ruim Você tá querendo o cabine tirar Nas ideias nós sabíamos trocar Mano, na onde você mora? Filhada puta é o jeito que você quer te parar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando o chamado adivinha da puta Era a hora que nós caímos no porrado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Tá legal porque isso é mentira Você já tá ligado Mas fica tranquilo que eu sei Que momento que eu envolvi outra pessoa Já parte pro errado Só que esse lado que você tá falando É sobre a figura de linguagem Porque no fim das contas Você só ganhou essa batalha Com a sua malandragem Você que sabe, piada